e a receita de hoje vai ser uma deliciosa lasanha de frango cremosa gente essa lasanha é muito fácil de fazer e ela fica deliciosa então quem quiser aprender comigo vamos embora para o vídeo vamos começar aqui pelo recheio numa panela você vai acrescentar o óleo a cebola e o alho aí você vai dar uma leve refogada e em seguida você vai acrescentar o pimentão a pimentinha e agora a gente vai colocar o tomate vou colocar aqui uma colher de colorau e agora eu vou colocar um peito de frango que eu já cozinhei e desfiei vou misturar aqui com todos os temperos e em seguida gente a gente vai colocar um sachê de molho de tomate agora eu vou colocar 240 ml de caldo de frango se você não tiver o caldo de frango coloca água no lugar que também vai dar certo vou colocar azeitona gosto tem gente que não gosta e não quiser colocar não precisa uma lata de milho verde vou colocar uma colher de sal e vou provar para ver se tá precisando mais agora eu vou colocar o cheiro verde o recheio já tá pronto agora a gente vai fazer o seguinte reservar o recheio em seguida a gente vai fazer aqui o nosso molho branco vamos colocar aqui na panela 4 colheres de margarina vamos derreter um pouquinho essa margarina e em seguida você vai colocar 4 colheres de trigo aí você mexe deixa cozinhar um pouquinho aqui o trigo para não ficar com gosto de trigo nosso molho vamos colocar um litro de leite aos poucos e você vai sempre mexendo eu vou trocar aqui essa colher e vou colocar aqui o fluê para ficar mais fácil de mexer vou colocar o restante do leite pronto já coloquei todo o leite vou colocar uma colher rasa de sal uma caixa de creme de leite aí agora a gente vai mexer até engrossar e pronto nosso molho já tá pronto esse molho tá maravilhoso gente agora a gente vai montar aqui nossa lasanha 500 gramas de massa de lasanha eu já pré-cozinhei ela viu agora a gente vai colocar aqui na travessa um pouquinho de molho branco e aí você vai colocando a massa da massa da lasanha sempre a massa tem que estar perto do molho viu gente agora vamos colocar o recheio e agora eu vou colocar um pouquinho de molho branco por cima 500 gramas de queijo mussarela agora eu vou colocar de novo aqui o nosso recheio vou colocar a massa da lasanha de novo vou colocar o molho branco todinho por cima aí você vai arrumando direitinho para cobrir todinho a massa da lasanha agora eu vou colocar o queijo mussarela por cima e o orégano o meu forno já está pré-aquecido vou levar lá para o forno essa lasanha não vai demorar para assar porque a massa ela já foi pré cozida então o meu forno aqui demorou 25 minutos para assar essa lasanha agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que essa lasanha está por dentro gente ela está muito cremosa e o sabor dela está muito delicioso eu tenho certeza que se você fizer na sua casa você vai amar e não se esqueça também de comentar o que vocês acharam meus amores esse foi o vídeo de hoje quem gostou deixa seu like quem é novo aqui se inscreve aqui para ajudar o canal um abraço a todos até o próximo vídeo e aí